Destaque internacional, Donald Trump e Joe Biden vão à Geórgia antes da eleição que definirá o controle do Senado. Acompanhe com a Letícia Santini. Eleitores da Geórgia voltam hoje às urnas para a votação mais importante dos Estados Unidos, que vai definir qual partido terá maioria no Senado. Dos 98 senadores já eleitos, 50 são republicanos e 48 democratas. Caso os dois candidatos de Joe Biden vençam, o partido alcançará as 50 cadeiras e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, atuará como voto de Minerva nas decisões, facilitando a governabilidade do novo presidente. O jornalista americano Brian Winter, editor-chefe da revista Américas Quarterly, publicação que trata da política e economia no continente, lembra que um Senado liderado por republicanos complicaria a capacidade de Biden de aprovar leis e direcionar as prioridades políticas. O Congresso realmente nos Estados Unidos tem muito poder e grande parte da agenda do Joe Biden como presidente tem que passar pelo Senado. E se o Senado acaba nas mãos do partido republicano, a agenda do Biden vai ficar muito atrapalhada. Na véspera do segundo turno, o atual presidente norte-americano Donald Trump e seu sucessor no cargo, Joe Biden, estiveram na Geórgia em um último esforço para influenciar o resultado. Em Atlanta, Joe Biden afirmou que os senadores americanos devem ser fiéis à Constituição. A visita ocorreu um dia após a divulgação de um telefonema de Trump em que ele pressiona autoridades da Geórgia para mudar o resultado da eleição presidencial. No discurso, Biden não fez uma menção direta ao caso, porém afirmou que o poder é dado pelo povo e não pode ser tomado por nenhum político. Nesta segunda-feira, executivos de grandes empresas americanas assinaram uma carta pública para pedir ao Congresso dos Estados Unidos que certifique a vitória de Joe Biden. Em um evento na cidade de Dalton na noite de ontem, Trump voltou a insistir que não há possibilidade de o partido republicano ter perdido no Estado. Diversos protestos estão marcados para esta semana contra a formalização no Congresso da derrota de Trump nas urnas. E centenas de homens da Guarda Nacional foram convocados para ajudar a manter a ordem. Para conter tumultos, autoridades municipais de Washington alertaram que qualquer um que provocar violência será preso.